Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer a flor bailarina. Nós vamos aprender a fazer esses dois tamanhinhos aqui de flor. A flor maior e a flor menorzinha, né? Que é a flor bailarina pequenina, a baby, né? Ela é bem charmosinha. Essa flor aqui dá pra vocês usarem em aplicações de caminhos de mesa, centros de mesa, toalhinhas. Dá pra vocês fazerem em peças infantil, né? Colocar em tiaras, em lacinhos. Naqueles bicos de pato dá pra colocar essa flor menorzinha aqui, né? Fica super bonita, então dá pra usar de diversas formas. E para fazer essa flor nós vamos precisar, aqui no caso eu, né? Vou utilizar linha de seda, restinhos de linha. Vou utilizar na cor amarela e na cor vermelha, tá? A linha que eu estou utilizando é de tex 360 da marca Riontex, tá bom? Eu sei que vocês sempre perguntam, sempre tem gente nova chegando aqui no canal. Então, eu utilizo a linha de tex 360. Esse daqui é o fio grosso dessa marca Riontex, tá bom? Tem um fio mais fininho. Mas eu gosto dessa textura aqui. Nós vamos precisar também, pra fazer o miolinho da flor, uma pérola de 8 milímetros. Quem estiver trabalhando com linha de seda vai precisar de um isqueiro, vai estar arrematando as pontinhas e de uma tesoura. E pra trabalhar essa linha de tex 360, eu vou estar utilizando essa agulha de crochê de 2 milímetros, tá bom? Número 2. Vocês podem substituir também essa linha aqui, né? Fazer essa flor com a linha de algodão, com a linha Anne, com a linha Creia. Vai ficar bem menor a florzinha, mas fica super bonitinha também. Com a linha Anne, provavelmente vai ficar do mesmo tamanho, porque a linha Anne é bem compatível com o tex dessa linha que eu utilizo. Vocês podem estar fazendo com barbante, linha Duna. Qualquer outro fio que vocês tiverem aí na casa de vocês, dá pra fazer essa florzinha aqui, tá bom? Eu deixei algumas fotos aqui no começo desse vídeo e tenho certeza que muitas de vocês vão me perguntar por que eu não ensinei a folhinha. A folhinha eu não ensinei porque eu já ensinei em outro vídeo. Tem aqui no canal a videoaula dessa folhinha aqui, está junto com a flor princesinha, tá bom? Então, é só vocês irem lá no vídeo. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo pra vocês poderem estar assistindo e aprendendo a fazer essa folhinha aqui. Vamos começar selando a pontinha da linha, para quem estiver trabalhando com linha de seda. Vamos começar aqui fazendo o anel mágico. Eu já ensinei a fazer anel mágico aqui no canal. Tem a explicação certinha lá no vídeo do que eu ensino a fazer o tassel, tá? Eu vou deixar linkado aqui acima pra quem não souber, assiste aquela videoaula que vocês vão aprender. Então, eu fiz aqui o meu anelzinho mágico, ou argola mágica. Já tem uma correntinha, então, eu vou subir mais duas. Então, ficamos aqui com três correntinhas, a altura de um ponto alto. Vamos fazer mais duas correntinhas. Vira aqui dentro do anel mágico e fazer um ponto alto. Vamos fazer mais duas correntinhas. Vem aqui no anel mágico e faz mais um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Nós vamos fazer assim até a gente obter seis pontos altos. Tá bom? Nós vamos ter seis espacinhos de duas correntinhas. Então, eu já fiz aqui, ó, os meus seis pontos altos. Dois, quatro, seis. Vou fazer duas correntinhas e vou fechar essa carreira lá na terceira correntinha que a gente fez, né? Daquelas três primeiras que eu falei que ia contar, né? Com o primeiro ponto alto. Então, vou ali na terceira e fecho com um ponto baixíssimo. E nós já temos a primeira carreira no nosso trabalho. Vamos agora passar com um ponto baixo pra dentro desse espaço de duas correntinhas. A gente já faz um ponto baixo direto. Tá bom? Estamos aqui dentro do espacinho de duas correntinhas. Vamos fazer aqui dentro desse mesmo espacinho mais três pontos altos. Então, eu fiz o primeiro. O segundo. E agora, o terceiro. Três pontos altos. Vamos fazer agora mais um ponto baixo. E essa será a nossa pétala. Um ponto baixo, três pontos altos, um ponto baixo. Passa já pro próximo espacinho de duas correntinhas, fazendo um ponto baixo. Faz três pontos altos. Um. Dois. Três. E um ponto baixo. Eu passo pro próximo espacinho. Faz um ponto baixo. Vamos fazer três pontos altos e um ponto baixo. Nós vamos seguir assim por todos os espacinhos até o final da carreira. Quando eu chegar ao final da minha carreira, eu retorno com vocês pra gente fechar a carreira juntos. Tá bom? Já estou aqui no final da minha carreira. Fiz a minha última pétala. Do mesmo jeito das outras pétalas. Um ponto baixo, três pontos altos, um ponto baixo. Agora, eu vou fechar essa carreira lá no primeiro ponto baixo da primeira pétala que a gente fez. Vou fechar com um ponto baixíssimo. Vamos dar uma alongadinha nessa laçadinha aqui que está na agulha, ó. Vou alongar ela um pouquinho. Vou retirar a agulha de dentro dela e vou introduzir a agulha nesse espacinho aqui. Que foi aquele espacinho onde a gente fez a nossa última pétala aqui dessa carreira que a gente estava trabalhando. Então, vou introduzir a agulha. Vou puxar essa laçada lá pra trás. E aqui, eu já vou subir três correntinhas, que é a altura de um ponto alto. Vou fazer mais quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Essas quatro correntinhas que eu acabei de fazer vai servir como espacinho entre uma pétala e outra. Então, eu vou fazer agora um ponto alto pegando por trás no próximo ponto alto lá da primeira carreira do nosso trabalho. Bom, então, aqui temos a próxima pétala. Nós vamos introduzir a agulha e passar lá por trás, vai sair lá atrás. Vou puxar o fio e trazer ele aqui pra trás e fazer o ponto alto. Vou fazer quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Vou laçar o fio, vou fazer outro ponto alto. Esses pontos altos que a gente está fazendo são pontos altos em relevo pegando por trás do ponto da carreira anterior, tá bom? Então, nós vamos introduzir aqui no próximo espacinho da próxima pétala, ó, que já está pronta. Vou introduzir a agulha, vou passar ele lá pra trás no outro espacinho, ó, próximo espacinho da próxima pétala. Vou puxar, pescar o fio, puxar ele pra trás e fazer o ponto alto. Então, nós vamos seguir assim por toda a carreira, fazendo essas alcinhas de quatro correntinhas. E ir fazendo ponto alto em relevo, tá? Até chegar ao finalzinho da carreira. Chegando ao finalzinho da carreira, eu retorno com vocês pra gente fechar essa carreira junta e iniciarmos a próxima, tá bom? Fiz aqui o meu último ponto alto em relevo, pegando por trás. Agora, o próximo já são aquelas sequências de correntinhas, né? Então, vou fazer quatro correntinhas. Vou contar aqui a primeira, a segunda, na terceira correntinha, nós vamos fechar essa carreira com um ponto baixíssimo. Desta forma aqui. Então, vamos passar pra dentro do próximo espacinho de correntinhas com um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, agora eu vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. E vou fazer mais um ponto baixo. Então, essa será a nossa pétala. Um ponto baixo, cinco pontos altos, um ponto baixo. Venho no próximo espacinho, já faço um ponto baixo, faço cinco pontos altos e mais um ponto baixo. Então, sigam assim por toda a carreira, todas as pétalas terão essa sequência de pontos. E quando eu chegar ao final da minha carreira, eu retorno com vocês pra gente fechar junto e começarmos a próxima. Cheguei aqui ao final da minha carreira, fiz a minha última pétala. E agora, nós vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo lá no primeiro ponto baixo que a gente fez da primeira pétala. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez nessa carreira aqui, pra gente fazer a carreira das alcinhas. Então, vamos alongar aqui a laçada, retirar a agulha, introduzir a agulha aqui dentro do espacinho dessa última pétala que a gente fez. Vamos lá, busca aquela laçadinha que a gente alongou, traz ela pra trás e aqui a gente sobe três correntinhas, que é a altura de um ponto alto. Depois das três correntinhas que a gente fez, que vai servir como o primeiro ponto alto, nós vamos fazer mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Com as três primeiras que a gente fez, ficamos aqui com um total de oito correntinhas. Vamos fazer um ponto alto em relevo, pegando por trás, aqui no próximo ponto alto da carreira anterior. Introduzo a agulha, vou lá atrás, puxo o fio e faço um ponto alto. Faço cinco correntinhas, três, quatro, cinco. Vou fazer outro ponto alto em relevo. Introduzo a agulha aqui no próximo espacinho da pétala, levo a agulha lá pra trás, laço o fio e traço aqui pra trás, fazendo um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem no próximo espacinho, introduz a agulha, levo a agulha lá pra trás, ó, dentro do próximo espacinho. O ponto alto fica daquela forma ali na agulha. Então, eu laço o fio e trago o fio para trás, fazendo o ponto alto. Vamos seguir assim por toda a carreira. Quando eu chegar ao final da minha carreira, eu retorno com vocês. Já cheguei aqui ao final da minha carreira, fiz as minhas cinco últimas correntinhas. Então, agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo lá na terceira correntinha. Que eu falei pra vocês que ia servir como o primeiro ponto alto. Então, uma, duas, três, ali na terceira correntinha. Eu fecho a minha carreira com um ponto baixíssimo. Já vou entrar aqui pra dentro do próximo espacinho com um ponto baixo. E agora, nós vamos fazer mais sete pontos altos aqui dentro. Dois, três, quatro, cinco. Seis, e sete. E mais um ponto baixo. Passa já pro próximo espacinho com um ponto baixo. Faz sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E aqui dentro desse mesmo espacinho, eu faço mais um ponto baixo. Então, essa será a nossa sequência de pétalas. Cada pétala terá um ponto baixo, sete pontos altos e um ponto baixo. Tá bom? Então, sigam assim por toda a carreira, fazendo dessa forma que eu falei pra vocês. Um ponto baixo, sete pontos altos e um ponto baixo. Quando eu chegar ao final da minha carreira, eu retorno com vocês pra gente finalizar ela junto. E iniciarmos a próxima. Cheguei aqui ao final da minha carreira. Então, eu vou fechar a minha carreira com um ponto baixíssimo, lá no primeiro ponto baixo da primeira pétala que a gente fez. E a nossa florzinha tá ficando desta forma aqui. Vamos dar uma alongadinha nessa laçadinha que tá na agulha. Vamos retirar a agulha, introduzir aqui no espacinho da última pétala que a gente fez. E puxar essa laçada lá pra trás. Aqui, nós vamos subir em três correntinhas à altura de um ponto alto. Vamos subir aqui agora mais seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos fazer um ponto alto em relevo, pegando por trás, no próximo ponto alto da carreira anterior que a gente fez. Certo? Então, introduz a agulha, leva a agulha lá pra trás, puxa o fio e faz o ponto alto. Do mesmo jeito que a gente estava fazendo nas outras carreiras, tá? Duas, três, quatro, cinco, seis. Outro ponto alto em relevo. E assim, nós vamos até o final desta carreira. Fazendo sempre seis correntinhas, duas, quatro, seis. E um ponto alto em relevo, pegando por trás. Desta forma aqui, ó. Produz a agulha, leva a agulha lá pra trás. Puxa o fio. Traz ele pra trás e faz o ponto alto. Tá bom? Então, vamos seguir assim por toda a carreira. Quando eu chegar ao final dela, eu retorno pra gente iniciar a próxima. Já cheguei aqui ao final da minha carreira. Então, agora eu vou fechar a carreira com ponto baixíssimo lá na terceira correntinha. Então, uma, duas. Ali na terceira, a gente fecha com ponto baixíssimo. Vamos entrar agora dentro do próximo espacinho de correntinhas, fazendo um ponto baixo e outro ponto baixo. Vamos ficar aqui com dois pontos baixos. Agora, nós vamos fazer quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Fiz aqui quatro pontos altos. Vou fazer duas correntinhas e vou fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Vou fazer mais dois pontos baixos. Então, essa será a nossa sequência, a nossa pétala dessa carreira. Vamos sempre fazer dois pontos baixos, quatro pontos altos, duas correntinhas, quatro pontos altos e dois pontos baixos. Agora, já passa direto pro próximo espacinho e faz mais dois pontos baixos. Vamos fazer os quatro pontos altos. Fiz o quarto ponto baixo, vou fazer duas correntinhas. Vou fazer mais quatro pontos baixos. Desculpa, gente. Quatro pontos altos. Falei errado, gente. Três, quatro pontos altos, tá bom? E agora sim, nós vamos fazer dois pontos baixos. Então, essa será a nossa sequência, tá bom? Ó, eu vou repetir porque eu falei errado. A gente sempre vai fazer em cada alcinha dessa de correntinhas da carreira anterior, nós vamos fazer uma pétala com dois pontos baixos, quatro pontos altos, duas correntinhas, quatro pontos altos e dois pontos baixos. Sempre passa direto, ó, já pula direto pra próximo espacinho, fazendo dois pontos baixos, quatro pontos altos, duas correntinhas, quatro pontos altos e dois pontos baixos. Segue assim por toda a carreira. Quando chegar ao final da carreira, eu retorno com vocês pra gente fechar essa carreira juntos, tá bom? Já cheguei aqui ao final da minha carreira, e agora eu vou fechar a minha carreira lá no primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo. E aqui a gente já pode cortar a linha e arrematar. Agora nós vamos colocar aqui no miolinho da nossa flor uma pérola. Essa pérola que eu vou utilizar é uma pérola de oito milímetros. É uma espessura muito boa pra essa linha que eu utilizo, tá bom? Dá certinho com a linha que eu uso aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é passar esse fio do anel mágico aqui para esse outro lado do nosso trabalho, para o lado direito. Então, eu vou introduzir a agulha, pescar o fiozinho lá atrás e puxar pra frente. Então, eu vou passar a linha aqui por dentro da pérola. Desta forma. Vou segurar a pérola aqui no miolinho. Vou introduzir a agulha aqui por trás da nossa flor. E puxar o fio lá pra trás. Então, com o dedão eu vou segurar aqui a pérola bem no local que eu quero que ela fique. E vou cortar o excesso do fio. E vou queimar a pontinha da linha. Pronto. Se vocês estiverem trabalhando com alguma linha de algodão, é só vocês darem um nozinho aqui atrás e esconder o fio, tá bom? Se quiserem passar uma colinha na pontinha também, fica super, super seguro. E aqui está a nossa florzinha bailarina prontinha. É uma florzinha super delicada. Fica bem bonita. E dá pra vocês fazerem vários tipos de aplicação com essa flor aqui. Eu fiz ela pequenina também. Essa daqui é um pouquinho menor que essa vermelha. Essa daqui tem apenas duas carreiras de pétalas sem ter aquela abertura de duas correntinhas, né? Porque a última carreira de pétalas que a gente põe tem uma diferença das demais. Então, essa pequenina aqui tem apenas duas carreirinhas de pétalas, assim, diretas, sem espacinho nenhum. E depois a última a gente já fez com espacinho. O início dessa florzinha aqui menor, o início dela e as duas carreirinhas de pétalas aqui, as duas primeiras, são iguais a essa aqui da flor vermelha. Tá? Que eu já ensinei pra vocês. A única coisa que muda é que essa terceira carreira de pétalas aqui já não tem, certo? Nós já partimos para a pétala final, que é a pétala que tem o espacinho de duas correntinhas. Então, eu vou fazer uma outra florzinha na cor amarelinha aqui, pra compor o meu joguinho aqui de duas florzinhas amarela e uma vermelha. E quando eu chegar aqui, que eu vou fazer a última carreira, eu mostro pra vocês como que eu faço. Porque essa daqui, ela, consequentemente, é menor do que essa última carreira aqui da flor grande. Um pouquinho maior, certo? Então, tem essa diferença. Eu vou falar pra vocês a quantidade de pontos que vocês põem pra fazer a florzinha menor. Uma única coisa que muda é que na última carreira mesmo. Então, vocês podem ver que essa flor aqui, a pequenina, tem uma, duas, três. Apenas três carreirinhas de pétala. Então, eu ensinei vocês a fazerem essa maior aqui, que tem uma, duas, três, quatro carreiras de pétala. E essa daqui vai ter apenas três. Então, já fiz as duas primeiras aqui, que é a mesma coisa das duas primeiras dessa vermelha aqui. É a mesma coisa, não muda nada. Tá bom? Então, agora, eu vou dar continuidade. Então, pra fazer a florzinha pequena, é só vocês fazerem as duas carreiras de pétala da flor vermelha. E parar e seguir depois por essa daqui. Tá bom? Então, aqui, nós vamos alongar a alcinha e puxar ela lá pra trás, pra gente poder fazer as alcinhas que vai, a carreira de alcinha que vai a terceira pétala desta flor. Então, eu já fiz uma correntinha, duas, três, altura de um ponto alto. Agora, eu vou fazer mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ficamos aqui, então, com um total de oito correntinhas, tá bom? Agora, eu vou fazer um ponto alto pegando por trás, né? Um ponto alto em relevo pegando por trás. Do mesmo jeito que a gente fez na flor vermelha, nós vamos fazer nessa daqui, ó. Introduz a agulha, sai lá por trás, pega a linha e puxa e faz o ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos fazer outro ponto alto em relevo no próximo ponto alto dessa pétala aqui, dessa carreira de pétala. Introduz a agulha, vai lá pra trás, puxa a laçadinha, sai aqui atrás e faz o ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vamos continuar dessa forma, fazendo alcinhas de cinco correntinhas, tá bom? Eu vou seguir assim até o final da minha carreira. Assim que eu chegar ao final, retorno com vocês pra gente finalizar juntas e começarmos a próxima. Já estou aqui no final da minha carreira, fiz as minhas cinco últimas correntinhas. Agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo lá na terceira correntinha. Então, uma, duas, três, na terceira. A gente fecha essa carreira com ponto baixíssimo. Vamos passar pra dentro desse espacinho de cinco correntinhas com um ponto baixo. Vamos fazer outro ponto baixo. Então, já ficamos aqui com dois pontos baixos. Vamos fazer agora três pontos altos. Um, dois, um, dois, e três. Vamos fazer duas correntinhas. Vamos fazer mais três pontos altos. Um, dois, três, e vamos finalizar essa pétala com dois pontos baixos. Um, dois. Então, cada pétala, agora, nós teremos dois pontos baixos, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos e dois pontos baixos. Vocês vão fazer essa sequência de pontos para cada espacinho desse de cinco correntinhas, tá bom? Então, eu vou prosseguir aqui, vou seguir fazendo toda a minha carreira. E assim que eu chegar no final da carreira, eu retorno com vocês. Já cheguei aqui ao final da minha carreira. Fiz os meus dois últimos pontos baixos. Agora, eu vou fechar essa carreira lá no primeiro ponto baixo que a gente fez, tá? Vou fechar com ponto baixíssimo. Prontinho. Agora, é só cortar o fio e arrematar. Prontinho. Eu vou só queimar a pontinha, porque eu estou trabalhando com linha de seda. Se você estiver trabalhando com linha de algodão, é só esconder o ponto por dentro da pétala. Tá bom? Esconder o fio por dentro da pétala e dar alguns nozinhos. E temos aqui a flor bailarina pequenina, né? Toda pequenininha, bem charmosinha. Eu gosto muito dessa flor, porque ela é uma flor que fica com o miolinho super fechadinho, como vocês podem ver aqui. Olha que lindo que fica o miolinho dessa flor. Se vocês quiserem, vocês podem fazer mais carreiras de pétala. Depois, coloca a última carreira e vocês aumentam os pontos de acordo com a necessidade, né? Quando a gente vai aumentando o tamanho, a gente vai aumentando a quantidade de pontos, a quantidade de pontos na alcinha, né? E a quantidade de pontos altos aqui nas pétalas. É somente na última pétala que a gente coloca dois pontos baixos pra dar essa separação de uma pétala da outra. Bom, então, vocês podem estar aumentando a florzinha ou fazendo ela assim, bem pequenina, como essa daqui. É uma flor muito boa pra fazer lacinhos, pra colocar em tiaras, né? Colocar em lacinhos, colocar naqueles bicos de pato. Usem aí conforme a criatividade de vocês, né? E é bom ter em casa pra gente poder decorar os nossos caminhos de mesa, centros de mesa, toalhinhas. Fica muito bonita essa flor. Então, essa foi a videoaula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de curtir o vídeo. Se inscrevam no canal para acompanhar, né? Todo o meu trabalho, acompanhar as próximas videoaulas. Agora, no final do ano, né? Nós já estamos indo pro final do ano. Eu não estou colocando videoaula toda semana mais, porque eu não tô dando conta. Eu peço desculpas, mas sempre que eu puder vai ter uma videoaula nova aqui no canal. Então, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, que assim o YouTube recomenda os meus vídeos pra vocês. E também avisa, né, vocês quando tiver um vídeo novo. Então, me conta abaixo aqui nos comentários, se vocês gostaram dessa florzinha. Se vocês já sabiam fazer essa florzinha ou não. Me conta também aonde vocês vão utilizar. Em que tipo de peças vocês vão usar essa flor aqui. Tá? É, vou adorar saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram ou não. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Muito, muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui ao finalzinho. Até uma próxima videoaulaula. Beijinhos e tchau, tchau.